Novamente juntos no programa Vida Além da Vida Hoje falando de prazeres e alegrias Nós precisamos viver de alegria E para isso nós contamos com Marilu Martinelli Que é uma criatura alegre mesmo Sempre foi risonha, feliz E nós vamos falar um pouco dos prazeres também Por que nem todos são felizes na Terra, Marilu? Depende do que para cada um seja felicidade Evidente que todos nós, seres humanos Nós temos como meta ser felizes Você vai perguntar para alguém O que é que você quer na vida? Quero ser feliz, é claro Vai ser a resposta imediata Mas o que é felicidade para cada um? Para alguns a felicidade está fora Então ter muito dinheiro Poder desfrutar do que o dinheiro oferece Evidentemente que você ter dignidade Ter um lugar onde você possa morar com dignidade Que você satisfaça as suas necessidades De alimentação três vezes ao dia Que você tenha seu trabalho Goste dele e seja bem remunerado Pela qualidade do que você oferece Isso também te traz felicidade Mas a felicidade como um estado interno Isso é que é importante Como um patamar de onde você parte para fazer as coisas É o que te obriga, primeiro Eu quero ser feliz ou eu quero estar feliz? É diferente Ser feliz é uma conquista interior Que vai definir o meu olhar Em relação ao meu trabalho Ao meu companheiro de trabalho A mim mesmo Ao meu amigo Ao meu marido A minha mulher A vida Porque se eu olho através das lentes Grande e angular Desse estado interno de felicidade Eu vou ver sempre o lado brilhante das coisas Não que eu vá negar a sombra O lado pesado Mas eu vou dar prioridade ao lado brilhante É por isso que uns se alegam com pouco E outros precisam de tanto Para ficarem alegres e serem felizes Mas é exatamente esse estado É o estado Compreendeu? Se você for fazer uma pesquisa interna Agora mesmo Repare que o que faz você realmente feliz São coisas imateriais Não são coisas materiais Mas o pessoal Não as espere Não, eu só estou pedindo que pense um pouquinho O que é que te fez mais feliz na vida? Eu duvido que tenha sido Quando eu comprei o meu carro último tipo Ou quando eu comprei aquela joia Ou quando eu ganhei na loteria Todo mundo vai dizer uma coisa do sentimento Portanto, isso está provado Felicidade hoje, mena, meus amigos Virou matéria de universidade Eu não sei se vocês sabem Nos Estados Unidos Algumas universidades Algumas universidades Como a Universidade de Oxford Estão fazendo uma pesquisa De quais os povos mais felizes do mundo E por quê? Então virou matéria de estudo universitário É porque com tanta coisa E o ser humano É muito infeliz É, mas por quê? Porque nós estamos vivendo Uma profunda crise de valores E as crises de... O que é que é valor? É aquilo que faz Valer a pena É o que é importante A satisfação física Para você Ora, se você está numa crise de valores Onde você, através de uma economia perversa E de um modelo político de exceção Que está se vendo aí no mundo inteiro Que está sendo destruído Está ruindo como um ídolo de pés de barro Esse regime, esse paradigma Nos impõe o quê? Falsos valores É, falsos valores E necessidades artificiais Para que você só possa ser feliz Tendo cada vez mais coisa Você acumulando E não valorizando E vivenciando plenamente O que você tem Então você perguntou Por que que as pessoas Hoje Algumas têm pouco E são felizes E outras têm tanto E não são Porque as que têm pouca coisa Elas podem ter pouca Mas ter o essencial Evidente Que se você não tem o que comer Você mora debaixo da ponte Quando você ganha uma casa Ou consegue com o seu trabalho Uma casa que garanta Para você uma moradia E quando você consegue garantir Suas necessidades básicas satisfeitas Evidente que você vai ter um momento de felicidade Mas se você não estiver internamente Satisfeito Feliz Aquilo não vai ser suficiente Marilu, mas essa felicidade Não é definitiva então Porque o carro envelhece A casa cai A coisa física, material Se perde O poder também Então A felicidade definitiva O que é? Eu acabei de dizer A felicidade definitiva É a conquista interna Desta alegria Esta alegria É o que? É a conscientização plena De que o que importa O que importa Não é perecível O que importa realmente Você pode fazer Como eu pedi no início da nossa conversa Aos nossos amigos Pergunta ao seu coração Quantas vezes você foi realmente feliz? Foram coisas subjetivas Foram coisas imateriais Você quer ver uma coisa? Se você fizer um retrospecto Você vai dizer Nossa senhora Como eu fui feliz E de maneira Quase que indefinível Quando eu vi um determinado pôr do sol Eu me senti comungando Com todo mundo Com o mundo inteiro Eu senti a divindade ali presente Aí pode ter um cara do teu lado Que assistiu o mesmo pôr do sol E ele vai O que você achou? Talvez com o celular na mão Ou não assistiu Porque estava vendo Com o celular Ou viu E disse Eu não sei o que você viu Não vi nada Então Porque é a subjetividade que importa É o que você São os olhos da alma Que definem o que para você é importante O que você é prioridade É depositada só no prazer A bebida O fumo Aquele hábito Constante é o prazer Aquele prazer que resulta em sofrimento Mas hábito não é prazer Pois é O hábito O hábito é condicionamento Mas a pessoa muitas vezes Acredita que é um prazer Aquilo que ela está sentindo momentaneamente Olha O prazer é importante Todas as formas de prazeres Mas à medida que você se conscientiza De você mesmo Da vida Na medida em que você evolui Como consciência Muda a qualidade dos seus prazeres Por exemplo Para uma pessoa Que não tenha Despertado ainda Para sua essência espiritual Cósmica Encher a cara De cerveja E de linguiça E comer uma feijoada bem gorda E depois dormir Achei isso maravilhoso Pode ser um prazer inenarrável Gastronômico Pode ser um prazer enorme Nem que depois ele fique lá Agiboiando Não aguentando Nem mais Aí precisando tomar o remédio Para evitar o sofrimento Aí toma digestivo Sal de fruta E tudo lá Mas Ah Foi beleza Quase me acabei Mas foi muito bom Foi bom Então É a sutilização dos prazeres À medida que você evolui Os seus prazeres também são mais sutis Eu não estou dizendo Que comer a feijoada não seja bom Claro Eu estou dizendo Mas não um prato cheio De feijoada Mas por que você tem que comer feijoada Enfiar a cara no caldeirão E depois ficar se acabando O problema também Você falou gastronômico E o sexo É considerado um prazer muito cedo hoje E é Então Mas esse prazer nas meninas De tenra idade E que realmente Não tem noção Que não é a felicidade Eu acho que não é possível Que em pleno século XXI Ainda se una sexo A sujeira A imoralidade É o prazer Não O sexo é uma energia poderosíssima É uma coisa que fala É energia que vida Então Os macacos bonobos Os macacos bonobos Como é que eles fazem Eles acalmam As rixas entre os machos Com o sexo Com o sexo As disputas Muito cedo E não tendo educação sexual É necessário É necessário Nós sabemos Economia Que desculpa Aí com os anos Depois você vai ver O que vai acontecer É Com cada torre desse Com quase indigestão dessa Depois quando você Espera o que viva Né? Muitos anos Vai perceber Que o seu organismo Está dizendo Que você está me maltratando De mais Então Então isso não é prazer Não Isso é compensação. Todas as pessoas que fazem em excesso tudo o que lhe busca, sensação em excesso, todas essas pessoas são pessoas extremamente insatisfeitas consigo mesmas. Você pode estar certa. A busca da felicidade recorre a uma série de pretextos. Muitas vezes falsas. Em consequência, pode aumentar a ansiedade, a depressão, que são agora as enfermidades da Mona. Isso é a falta de conhecimento realmente, que nós precisamos ser alegres, precisamos de ter prazer. Por exemplo, agora nós ouvíamos na época do carnaval, mas só três dias é pouco. O carnaval tem que ter um mês de carnaval. Pois é. Mas o carnaval, o prazer de dançar, de cantar, é bonito, é até cultural nosso. É até cultural. Mas um mês de carnaval sem trabalhar, cansada. Isso é... Mas não é, veja bem, a raiz de tudo isso está na falta de autoconhecimento. E que quando você não tem autoconhecimento, você não sabe quais são as suas prioridades. Como é que você vai ter alegria se você não sabe o que é que te dá alegria? Não conheço. Se você soubesse, você não precisava encher a cara de cerveja ou de uísque ou de caipirinha para poder ser feliz do carnaval. Você simplesmente vai. Vai e... Eventualmente bebe aqui, ali, porque está calor. Mas não para se embebedar. Não para se desinibir. Então, na realidade, você está buscando fora motivos para ser feliz. Quando, na realidade, nunca você vai estar satisfeita. Por isso, três dias não é suficiente. Um mês. Um mês não é. Porque você não está usufruindo daquele momento. Você está fugindo de obrigações que você vai ter que enfrentar depois do carnaval. Você está entendendo o que eu quero dizer? Mas muitas religiões também tiram o direito deste prazer tão necessário na vida. Como o sexo, a alimentação, as viagens. Como se isso fosse o dito pecado, entre aspas. Não é? Então, não é essa restrição. Olha, eu já sou totalmente contrária à ideia de pecado. Acho que pecado não existe. Não existe. O que existe é ignorância. Pois é. Então, não existe castigo divino. O que existe é a consequência da sua ignorância. Ignorância. Você é responsável por aquilo que você escolhe fazer. É outro problema. Então, veja, a religião, hoje em dia, ela só sobreviverá qualquer uma. Se ela se adaptar à realidade do momento civilizatório. É verdade. Porque, na verdade, o que o ser humano quer hoje não é uma religião. O que ele quer é um religamento. O sagrado é inerente à condição humana. Antropólogos e arqueólogos já descobriram que, desde o homem de Neandertal, eles, escavando, descobriram que eles tinham rituais de nascimento e rituais de morte. Então, eles acreditavam que era possível que o espírito sobrevivesse. Sendo assim, precisa cuidar também. Então, veja, isso é uma coisa do homem. Do homem. Ainda muito primitivo. Mas isso revela que a ideia do sagrado, a reverência pela vida, pelo desconhecido, pelo mistério, é uma condição humana. Vamos a um breve intervalo e voltaremos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União, Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Cé do Metrô. Voltamos com Marilu Martinelli. Então, esta felicidade verdadeira, o prazer espiritualmente correto, é realmente nós nos fazermos felizes? Mas claro, essa é a grande tarefa. A gente encarna para isso. Mas normalmente... Porque você só será feliz na medida que você perceber que você não é esse corpo. Você está esse corpo. Temos que ser felizes. É, você constrói todos os dias. Por quê? Porque você descontamina o seu olhar. Você começa a perceber que muitas vezes a felicidade que você busca e acha que nunca vai encontrar, ela está ao seu redor. Quantas vezes, por exemplo, em casais, marido e mulher ou namorados que sejam, ele está com a felicidade do lado, mas nunca olha para o cara ou para a moça e diz, eu te amo. Como é bom ficar com você. Como é precioso ficar em silêncio, dialogando alma com alma. Isso é felicidade. Mas as pessoas estão dentro da nossa época agora muito ansiosas, não é, Marilu? Mas, Nena... O que dá para ver hoje, 24 horas depois, ou 48, deixa de dar. Parece aquela criança que pegou o brinquedo, cansou, largou. Mas sabe por quê? Porque nós estamos vivendo, neste paradigma que está morrendo e que nos foi imposto, a cultura do acúmulo. Então, você tem desinteresse. Essa ansiedade, as coisas não ficam mais importantes. Elas são muito insignificantes. Elas significam, naquele momento, você se saciou, aí já é outro, 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 outro. Então, na verdade, tem que se mudar, como eu disse anteriormente, a escala de valores. Porque aí você muda a qualidade com que você vê e sente as coisas. E você muda também a prioridade. É importante. Porque hoje você tem inúmeras prioridades. Quando você tem inúmeras, você não tem nenhuma. Não sabe escolher. É evidente. Porque você tem que escolher. Bom, qual é a minha prioridade? Ser feliz? Vamos construir essa felicidade todo dia. E começar como? Deixa eu perguntar para mim mesmo. Quem sou eu? Será que eu sou essa pessoa que eu vejo no espelho? Será que eu sou a pessoa que meus amigos pensam que eu sou? Será que eu sou a pessoa que minha família acha que eu sou? Será que eu sou a pessoa que eu penso que sou? Quem sou eu? Quem sou eu? Então, você ir fundo nisso aí e perceber a sua sombra e a sua luz. E ao perceber sua luz, começar a exercitar os valores que a iluminam. E você vai iluminando essa sombra. A construção da felicidade está na medida em que ao se autoconhecer, você vai sabendo o que realmente importa para você. Mas você não acha? Muitas pessoas põem a sua felicidade no outro. Eu só sou feliz se eu achar o marido que eu quero, que eu amo, que me quer. Isso é comum. Então, a felicidade dela está no outro, quando é o contrário, né? Olha, você tem toda a razão. Porque quando eu coloco a minha felicidade no outro, eu estou me eximindo da minha responsabilidade de construir minha felicidade. E sobrecarregando o outro, coitado. Claro. O outro nem sabe o que eu quero. E tem que fazer o que eu quero. E ele que não faça para ver. Tem que fazer o que eu quero. Não é? Então, é aquela história. Eu preciso da outra metade da laranja. Coisíssima nenhuma. Você precisa ir inteiro para o outro. E receber o outro inteiro. Senão, você não cria uma relação amorosa. Você cria uma dependência. É o outro contrário, completamente. Você quer ver? Eu tinha, não tenho, um amigo que ele queria demais um emprego. Um emprego realmente muito bom, onde ele ia ganhar muito bem. Então, para ele era a felicidade. Era aquele emprego muito bem. O que aconteceu? Aconteceu que ele é muito competente e foi fazer lá as funções que lhe cabiam na empresa. Como ele é muito competente, foram dando cada vez mais coisas para ele. Mais tarefas, mais importantes. O que aconteceu? Um dia desse ele falou para mim. Ai, meu Deus do céu. Eu estou cheio. Eu disse, cheio do quê? Devia sair de felicidade. Você não queria porque queria de todo jeito? Não, eu estou cheio de trabalho e estou cheio do trabalho. Eu falei, mas você não disse que a sua felicidade era isso? Então, veja como você colocou a sua felicidade num vaso raso. Porque não que o seu trabalho não seja importante, evidente que ele é. O nosso trabalho é a maneira de você mostrar para a sociedade o quanto você pode contribuir. Mas não é só, nada é só. Tudo é isso e aquilo. Então, realmente, nós teríamos que ter uma educação para sermos felizes. Sem dúvida, Rudolf Steiner, um grande educador, e Satya Saibaba, um outro grande educador. Eles dizem, educar para quê? Para você aprender a construir sua felicidade. Pois é, senão sabemos. Senão, não importa. Não importa. Porque educar para você ser um erudito só, você pode ser uma biblioteca ambulante e ser infeliz. E ser infeliz. Então, você vai educar especificamente para o sujeito ser ou um grande advogado, ou um grande médico, ou um grande especialista em ciências da computação. Só. Então, vamos focar. Será que ele vai ser feliz assim? Não. A felicidade é uma subjetividade. É uma conquista interna. É uma sabedoria divina. Exato. Que começa com a sua capacidade de dialogar com quem você realmente é. E apostar naquilo que é, e não naquilo que parece ser. Entendeu? E perceber que, da mesma maneira que você muda todos os dias, ainda que você não perceba, você está mudando. E que nós estamos aqui interagindo, não só eu com você e os rapazes. Nós estamos interagindo com quem está nos vendo e com milhares de energias impalpáveis que nós não estamos vendo. Sejam elas espíritos, sejam elas campos eletromagnéticos, de celulares, de rádio, de televisão, do que esteja. Toda energia. Do cosmos. Porque, afinal de contas, a gente vive, nena, num planeta azul que interage com o universo. E você não vive dentro desse planeta. Você vive em cima, menina. Na superfície. Então, você está o tempo inteiro emanando e recebendo energia. Então, essa transformação é constante, é diária. Então, a sua felicidade, já dizia um poeta, é onde você a põe. Muito bem. Mas é onde você percebe e sente que algo imutável vive em você. E o que é esse algo, algo imutável? É sua essência divina. Marilu, nós fomos, o programa estava acabando. Mas nós fomos muito felizes ouvindo você este tempo todo. Que bom. Eu também. Eu agradeço a você, porque é uma felicidade ouvi-la. Muito obrigada. E nós queremos você novamente. Tá bom, meu amor. Com muito prazer. Muito obrigada. Até a próxima semana, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho